E aí meus amigos que saem do canal, hoje com mais um vídeo aqui na criação, hoje o vídeo vai ser dedicado só para dicas, eu vou fazer um vídeo aqui hoje só dando dicas, é muito importante eu acredito para quem está iniciando a criação, então assim tem muitas dúvidas, eu vejo aqui, estou atrasadíssimo nos comentários, acho que tenho bem uns 200 comentários atrasados, eu tentei ontem, mas quando cheguei de noite eu já estava cansado, o dia a dia puxado, então acredito, não vou garantir, mas pensei que ontem eu ia conseguir responder todos, mas eu acredito que hoje de tarde eu vou tentar dar o máximo para estar respondendo todas as mensagens atrasadas. Então hoje eu vou fazer um vídeo só de dicas, é um vídeo diferente assim, vai ser só dicas, dicas, dicas e pronto, é o que necessita para quem está iniciando, que tem muitas dúvidas ainda, além de estar as espigas, olha como é que fica, é, eles comem todinha, é, não é, não era o milho, não era cozinhado, o milho estava fresquinho, tinha acabado de chegar da feira, só fiz mesmo tirar a, tirar ele da, da, é, como é se diz, da palha, tirei ele, é, tem que ser aquele milho que seja verdinho ainda, que é bem molinho ele, e os periquitos eles deixam só a espiga aí, olha, deixa só o sabor, vocês podem ver, olha, come todinho, não sobrou nenhuma semente, comeu todo, todo mesmo, é, é, serve até também para estimular, para eles brincar e tudo aí, ainda não, não tirei, eu vejo eles ainda, é, brincando com esse sabor aí, então, como vocês podem ver, é uma das refeições que o periquito ama, porém, é, tirando as dúvidas, o milho tem que ser fresquinho, você vê pela semente, que é aquela, que é bem clarinha, é, é, sinal de que é bem molinho, é, não é cozinhado, alguns preferem dar cozinhado, eu não, eu não dou, cozinhado, às vezes, no, naquele momento que está cozinhando, gostam de colocar sal, e tudo, então, assim, eu faço, eu faço o milho, o milho é verdinho, não é cozinhado, para tirar dúvida de quem estava perguntando ontem, é, eu gosto, geralmente, eu sempre falo aqui, desde o início da minha criação, eu sempre gosto de levar, é, os métodos mais simples, é, tentando puxar, por, o periquito, na natureza, na natureza, o periquito, ele, ele, de costume, ele, 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 nas plantações, ele come o periquito, é, come o milho, justamente, cru, por que eu vou cozinhar esse milho, e agora, assim, tem que saber diferenciar, às vezes, aquele milho está velho, e se torna a semente dura, então, o periquito não come, ele gosta, geralmente, do milho, quando ele é verdinho, o verdinho, quando está bem clarinho, você vê aquele amarelo, bem clarinho, que o milho está mole, então, está no ponto de você fornecer, lembrando, de dar, de uma a duas vezes na semana, não exagerar na quantidade, é, pode causar um ressecamento, no periquito, então, é, não passar de duas vezes na semana, é, então, bora para as dicas, agora, é, sobre os periquitos, o vídeo vai ser só sobre dicas, então, bora lá, primeiramente, é, primeira dica vai ser sobre a compra, compra, comprar periquito, é, não é difícil, não é difícil, você comprar o periquito, o mais difícil, é, quando você está atrás, de produzir o periquito, por que eu falo isso, porque na hora da compra, você pode estar comprando ali, identificando um macho ou uma fêmea, é, e na hora, é, você coloca na gaiola, e com isso, um das aves não vai aceitar a outra, como vocês podem ver, ó, fiz essa compra aqui, já está aqui há quase uma semana, é, uma ave nova, porém, é, ela está ficando pronta, eu já percebi o olho dela, ó, vocês podem ver, queria muito que ela, é, transformasse com esse macho, ó, os dois da mesma cor, depois eu, pode ser, se der algum, se der certo aqui, pode ser que eu o isole, em uma gaiola, então, é isso, ó, como vocês podem ver, eu fiz a compra, dessa daqui, está num viveiro, que tem vários machos, mas até agora, ela não aceitou nenhum, apesar da idade, ela não aceitou nenhum, então, imagine aí, é, essa ave, você colocando ela em, é, em uma gaiola, só ela e o macho, se ela não aceitar, ou a fêmea ou o macho não aceitar uma ou outra, então, a reprodução, vai se, vai, não vai acontecer, não vai acontecer, é, a reprodução, ela só sai quando você acerta o casal, essa ave mesmo que está aqui, ó, ela está em processo de raspagem do ninho, eu já vi ela cruzando umas duas, três vezes, então, ela está com esse azulzinho aqui, eu isolei os dois, numa gaiola, e tentei formar o casal, e até que deu certo, então, assim, você tem que observar bem, é, por isso que, às vezes, eu aconselho, você que tem uma condiçãozinha a mais, é, compra aí umas duas gaiolas, compra umas quatro aves, porque daí você vai ter opção, caso não saia casal, e para não ficar perdida aquelas aves, isso é, para você que quer reproduzir, aumentar, é, você vai ter ali aves que você pode, é, fazer uma mistura, você juntou um macho e a fêmea, e ali, e nota que o macho e a fêmea não deu certo, aí você pode estar tirando a fêmea de um e colocando na outra, e com isso, você pode estar, é, misturando aí, tentando formar o casal, lembrando, que dependendo da idade da ave, ela tem que estar com o olho, como eu já dei a dica, é, o olho preto, a bolinha preta, tem, em volta dessa bola preta, o círculo branco, então, isso é um sinal de que ela já está pronta, é, para estar aí formando casal, formar casal, leva em torno aí, é, aqui, às vezes, eu consigo formar o casal, é, em um, em um mês e um pouquinho, se ela tiver com a idade, a idade pronta, se a fêmea tiver com a idade pronta, eu consigo formar a casal em um mês e um pouquinho, tem gente que passa aí anos, passa dois, três anos, tentando formar casal com as mesmas aves, e não sai, aí questiona, por que nunca consegui reproduzir, está explicado, você está com um macho e uma fêmea, você está com um macho e uma fêmea, que não é casal, casal é aquele que aceita o outro, você está apenas com duas aves aí, de sexo diferente, mas não é casal, então, assim, pode sair uma reprodução aí, pode sair uma reprodução, mas eu acredito muito que seja muito difícil, então, é, aves quando está juntas aí, se você ver, perceber no olho da sua ave, que ela tem essa bola preta, o círculo branco, tanto o macho como a fêmea, você deixou juntas aí, é, durante, eu vou botar assim, durante seis, seis meses, um ano, passou disso, pode separar suas aves, colocar com outras diferentes, porque, é, a sua ave já está pronta, e sua ave não é casal, porque o tempo que você está deixando aí, esse tempo, é um tempo que é o limite, assim, é, passou de um ano, não saiu nada, é, dificilmente vai virar casal ali, é, dicas sobre, brigas, brigas dentro do viveiro, as brigas do viveiro, é, você que cria, como eu faço aqui, no viveiro, vai acontecer brigas, isso é normal, é normal, é, periquites aqui, vocês podem ver, eu já tenho uma, que está na caixa, já tem uma deitada, e essa daqui, mexendo na caixa dela, ou seja, a que está dentro da caixa, que está com ovos, ela vai se tornar uma ave agressiva, porque ela vai defender seu ninho, e tem essa daqui, que está, é, mexendo, como vocês podem ver, foi a ave que eu comprei, que eu falei que era a fêmea, é, tem caixas aqui, ó, sobrando, aqui tem outra, tem caixas sobrando, e para vocês verem, eu sempre falo, sempre coloque caixas, é, é, maior do que, sempre coloque caixas mais do que o número de fêmea, então, aqui está um exemplo, tem três caixas sobrando, porém, ela está insistindo, na caixa que já tem uma deitada, ela não está querendo deitar, ela está só querendo, é, comer a caixa, mas com isso, ela vai, ela pode causar uma confusão, aí, é, a fêmea pode se tornar agressiva, e querer bater nela, então, assim, é, brigas dentro do viveiro, você pode estar fazendo isso, está colocando o número de caixas mais do que o número de fêmeas, isso para amenizar, você pode estar colocando as caixas, é, é, em lugares separados, do seu viveiro, para tentar afastar uma da outra, porém, ainda pode acontecer de, de duas escolher o mesmo, é, a mesma caixa, então, assim, às vezes a briga, para você parar com a briga, você tem que ficar de longe, é, e prestar atenção com a ave encrenqueira, porque tem uma que já está deitada, mas tem aquela encrenqueira, que ela sempre vai querer ficar entrando nas caixas das outras, então, se você quer terminar com a briga e evitar uma, uma perca de alguma, de uma das aves, o correto seria você separar ela do, do seu, separar ela do seu plantel, porque aí ela pode estar causando uma briga, que você vai acabar perdendo uma das aves, e a outra pode ficar bastante machucada, é, a respeito da reprodução, que é uma dúvida que o povo tem aí, tremenda, a reprodução, reprodução, meus amigos, é, após você formar o casal, é, formado, a reprodução, ela não, não demora, após de você encaixar aquele casalzinho certo, você vai prestar atenção, que a sua ave, é, o macho, ele vai estar cantando bem fogoso, a fêmea, é claro, ela tem seu, seu, é, seu, sua maneira de ficar agitada, porque ela está ali, ficando pronta ali, e o macho tentando conquistar ela, então, você vai ver essa agitação, na sua gaiola, no seu viveiro, vocês podem ver, ó, o macho fogoso, porque sabe que essa fêmea, ela já está raspando o ninho, eu já vi ela cruzando, ela está raspando, então, assim, formou o casal, macho acasalou, fêmea entra no ninho para a rapagem, fêmea continua, é, acasalando com o macho, logo em seguida, vem os ovos, esses ovos, a fêmea, é, você vai prestar atenção, que ela vai colocar, é, seus ovos, é, espaçadamente, tipo, um dia sim, um dia não, um dia sim, dois não, então, ela vai colocar esses ovos, é, em um período aí, às vezes, quando a fêmea é muito nova, ela coloca de um a dois ovos, às vezes, ela pode ser nova, ela coloca de um a quatro, de um a cinco ovos, então, assim, a questão de ovos, é, depende muito da idade, da qualidade, né, da genética da ave, e do cuidado, também que você tem que ter, aves saudáveis, aves sem falta de cálcio, então, assim, aves sem estresse, então, você tem que ter um cuidado, às vezes, eu vejo gente que está iniciando na criação, é, é, sua primeira criação, né, tem seu primeiro casal aí, é, a fêmea coloca ovos, aí você fica naquela angústia, você fica com aquela, aquela agitação, e fica olhando a gaiola toda hora, tira a caixa, vai fazer a ovoscopia sem saber, ou seja, você está causando um tremendo estresse, um tremendo estresse, tem aves que, através do estresse, ela acaba quebrando os ovos, ela acaba abandonando o ninho, a ave, quando o estresse, ao extremo mesmo, ela acaba morrendo, então, assim, poucos sabem disso, é uma ave dócil, é uma ave dócil, é uma ave de fácil, é, é, cuidado, é, mas, porém, você tem que seguir a regra, se você começar com, é, ansiedade, mexendo demais na sua gaiola, no seu viveiro, vai acabar causando estresse a sua ave tremenda, então, assim, eu não aconselho fazer a ovoscopia, tanto é que eu não, eu não ensino fazer a ovoscopia, eu não aconselho, é, você a tá tirando caixa, é, em tempo de reprodução, pra tá limpando caixa, eu não aconselho você tá toda hora, é, mexendo, é, abrindo caixa, então, assim, são processos que eu faço na minha criação, que eu, eu acredito ser correto, então, assim, eu não forço a você seguir, eu apenas passo o que eu faço na minha criação, então, assim, é, às vezes eu recebo críticas a respeito das caixas, ah, você não limpa, tal, não limpo, eu não limpo a caixa, eu já mostrei, é, vídeos aqui no meu canal, provando que a fêmea tem a capacidade, é, de ver quando a caixa ali tá, tá suja, ela vai lá e começa a fazer a limpeza, então, assim, é, como eu falo, eu tento levar os meus métodos ao mais próximo da natureza, então, assim, na natureza não tem ninguém que vá limpar caixa, na natureza não tem ninguém que vá cozinhar, na natureza, assim, tem, não tem gente pra tá estressando as aulas, é, toda hora tá mexendo, pegando, então, assim, os meus métodos que eu passo aqui, são esses, eu tento levar pro método da natureza, tem gente que critica, mas é como eu falo, a gente tem que respeitar o método do outro, cada um tem seu método, o meu é esse, eu não vou mudar, às vezes, é, eu vejo que realmente tem coisas que eu faço, que pode ser melhorado, e quando vocês me deixam sugestões, eu vou lá e faço, mas a questão disso daí, em tá tirando a caixa quando tá com filhote, eu não vou fazer, porque é, 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 que eu, eu tenho esse pensamento, e você vai tá tirando a caixa ali, a mãe, por ser mãe, vai tá se estressando, porque tá mexendo nos filhos dela, é uma cria, então, assim, eu deixo minhas aves à vontade, coloco ali a ração, coloquei, vocês podem ver, o milho, outro dia eu coloco uma beterraba, eu coloco uma cenoura, é, coloco couve, então, assim, um pepino, mas sempre, eu não faço uma sequência, é, tipo, vou dar pepino uma semana, não, porque tudo se faz mal quando você dá em excesso, o pepino você pode ver que ele tem bastante água então o pepino se você der uma sequência, as suas águas vão começar a fazer aqueles cocôs só água, justamente porque ela está como é que se diz, ela está ingerindo muito líquido, então você tem que ter uma variação, você pode estar colocando o que, um pepino que tem líquido, hoje, aí passa dois dias, você pode estar dando um milho, passa dois dias pode estar dando um couve, então assim tem alguns alimentos que você tem que ter cuidado, por questão da água as vezes eu coloco um pão seco, aqui, as vezes eu coloco quando está com filhote, eu coloco um pãozinho molhado as vezes eu molho ele, faço aquela papazinha do pão, já recebi críticas porque o pão tem fermento mas assim, eu faço as coisas não em sequência, eu não faço diariamente a mesma refeição vocês podem ver que eu gosto de variar eu estava aqui, a única coisa que eu faço deixo o mesmo valendo é o país vocês podem ver, o país é a semente que eu sempre deixo na criação é uma das sementes que eu não mudo deixo 24 horas, agora vocês podem ver, eu estava fornecendo cimento de gerassol passei uma semana de sementes, eu já vou passar aí umas duas, três sem fornecer ao pisto, eu boto as vezes, então assim, são coisas que eu vou fazendo uma regrazinha para mim então, vou falar um pouco aí agora, sobre o alface, eu ainda vejo hoje em dia, galera comentando a minha dieta, que eu passo o periqui, o pisto, milho, couve, as vezes dou um machixe aí no final, no final das contas, eu dou alface minha gente, alface você pode dar hoje pode dar amanhã, pode dar depois e não vai acontecer nada mas quando chegar aí no quinto, sexto, sétimo dia aquele alface vai se tornar tóxico para a sua ave então, o alface vai causar uma diarreia essa diarreia, ela pode levar a sua ave à morte então, assim, pelo amor de Deus, não fornece alface alface, ela é tóxica para as aves então, assim, nem todas as aves, eu acredito que a maioria elas não se dão com alface você pode dar hoje, dar amanhã pode não acontecer nada na sua criação então, assim, pode não acontecer nada mas, vai chegar um momento que, de tanto excesso vai causar uma tremenda diarreia que é uma toxicação que vai dar em sua ave levando essa ave à morte então, tem algumas frutas que você a maioria dos periquitos, eles não são muito chegados a frutas, não a maioria não são tem um ou outro lembrando, cada ave tem sua tem seu temperamento, tem seu instinto então, assim, não é porque a minha ave gosta de milho que a sua vai gostar não tem essa regra cada ave, ela tem seu temperamento, tem seu jeito as vezes, a ave, não é questão que ela não gosta é uma ave que ela não não teve acesso ela não sabe o que é aquilo então, assim, ela fica meia curiosa meia receosa de chegar perto então, as vezes, qual é o que eu falo? ah, meu periquito não come não come maçã meu periquito não come banana então, o que é o que eu ensino para vocês? pega essa fruta mergulha mergulha ela na semente mela todinha a banana, a maçã, mela todinha porque essa semente ali, melada na banana vai servir de estímulo pode ser que não dê certo mas, quando você está começando a fornecer pela primeira vez você pode estar fazendo isso mela todinha de semente e deixa ali no viveiro essa ave, ela vai ter curiosidade vai ver que está melada em semente que é uma coisa que ela já tem conhecimento e ela vai ficar curiosa a partir da primeira ave que chegar perto daquele alimento que ela nunca viu e vê que não tem perigo para eles vai começar todo o bando tentando pegar então, é uma das maneiras que eu tento estimular minhas aves a estar pegando alimento diferente a respeito do descanso das aves é muito importante o descanso das aves você está deixando aí suave durante você pode conseguir você pode reproduzir no máximo no máximo tem gente que reproduz duas vezes em seguida tem gente que reproduz o ano todinho sem tirar a caixa eu já vi criadores os criadores aqui reproduzindo sem tirar a caixa mas assim há um desgaste você vai a sua fêmea ela vai perder essa qualidade se você tiver uma fêmea boa aí de botar aí quatro, cinco óculos e está nascendo todos se você começar a exagerar você vai ver que ela vai perder essa qualidade por estar desgastada mas assim se você quiser tirar duas linhadas em sequência porque acontece muitas vezes de você estar ali os filhotes grandão e a fêmea está colocando os ovos acontece só que assim não é aconselhado porque quem está criando em gaiola muitas vezes está aí o macho e a fêmea e começa ali o macho querer acasalar com a fêmea então assim meus amigos é um risco porque essa fêmea e o macho ele vai entender que aquela gaiola tem pouco espaço e como a fêmea ela já está querendo acasalar com o macho ela vai entender que ela tem que sacrificar aqueles filhotes justamente para que ela venha ter uma nova ninhada então muitas vezes a mãe ela expulsa o filho do ninho às vezes você chega na sua criação e encontra aí seus filhotes aí no piso da gaiola então isso daí nada mais é às vezes ou o filhote caiu porque acontece muito dele cair do ninho às vezes acontece da mãe estar expulsando quando ele está todo empenado em tudo a mãe expulsa justamente porque ela está ali com o macho e ela já vai estar querendo colocar novos ovos às vezes dá certo às vezes dá certo eu já perdi vários filhotes aqui em gaiola deixava de um dia para o outro quando eu chegava na gaiola estava filhote sem cabeça estava filhote sem perna porque eu deixava o pai e a mãe o filhote já grandão dentro do ninho aquele casal começava a casalar e queria estar colocando os ovos então o que ele fazia ele matava aquele filhote justamente para estar tirando nova ninhada eu aprendi isso daí não olhando canais não lendo eu aprendi isso no dia a dia aprendi isso no dia a dia então assim muitas coisas que eu falo para vocês eu pego da minha criação por experiência própria tem vez que quando eu tenho um tempo maior eu pego um banquinho se sento ali de longe e fico observando aquelas aves a maneira delas agir a maneira delas se comportar então assim às vezes recebo algumas críticas mas são coisas que eu vejo no dia a dia eu tento passar para vocês como eu falo quando eu como eu falo às vezes eu dou uma dica não é para você chegar aí copiar ah eu fiz esse viveiro tanto por tanto esse daqui é um viveiro que foi feito para minha necessidade minha necessidade assim que eu estava precisando de um viveiro grande para colocar calopsita só que acabou que o projeto dando errado eu coloquei ela no menor acabou dando certo ali e aqui eu passei os periquitos esse viveiro vocês podem ver é um viveiro que eu fiz suspenso é um viveiro suspenso então não tenho como entrar dentro desse viveiro porque aqui tem tela debaixo desse saco se você não colocar tela embaixo às vezes pode ele comer o saco algum corro o piso mesmo de madeira com matéria ali eles abriram um buraco aqui ó debaixo aqui se não tivesse a tela embaixo eles tem de ir embora então assim não tenho acesso a entrar aqui como já me perguntaram dentro desse viveiro aqui não tenho como entrar às vezes como eu falo para vocês eu uso um borrifador está até aqui no chão um borrifador eu molho essas partes aqui ó da asa de trás que são as asas do voo deles então se eu molhar essas asas aqui o que é que vai acontecer ele vai ter dificuldade de voar então ele vai ficar no piso e com isso eu acabo pegando minhas asas desse viveiro então essa estratégia de estar borrifando as asas dela foi uma estratégia que eu percebi observando eles tomando banho na bacia eles tomam banho e tem dificuldade em voar então o que foi que eu bolei ah então eu vou pegar um borrifador vou molhar asas deles e assim eu vou ter condição de tirar essas aves daqui de dentro então assim foi um método que eu criei através de uma observação então muitas vezes eu passo para vocês meus amigos as coisas que eu passo para vocês olha como é na pedra toda hora eles vêm beliscar então assim é cálcio vai estar nutrindo essas aves aí elas não vão ter mais aquela falta de cálcio vocês podem ver toda hora fica ali eles beliscando percebi que tem umas cascas de ovo e tal então assim é bom para as fêmeas também que estão tudo em postura vocês podem ver a única fêmea que está fora essas duas aqui o resto está tudo deitada e evita periquita estar comendo as penas do outro as penas de filhote como muitas vezes acontece e é isso então bora voltar lá para o que eu estava no raciocínio muitas vezes aqui eu passo para vocês justamente o que eu ando observando não é não é não pega assim ideias às vezes eu assisto alguns canais que já foram meus parceiros às vezes eu assisto alguns novos canais aí que estão começando só que assim muitos métodos ali eu não gosto de estar copiando eu não gosto de estar copiando às vezes eu vejo um ou outro ali dá para você colocar mas assim cada criador tem seu método de criar às vezes eu tenho um método aqui um alimento eu acho que não é correto mas tem outro que acha que é correto então assim cada um tem seu jeito a gente tem que respeitar não tem para que você estar criticando ah não é assim não é daquele jeito é isso é aquilo não a gente tem que estar respeitando a gente tem que estar muitas vezes às vezes a crítica quando é construtiva até vai mas às vezes muita gente critica mais por sei lá uma falta de respeito mesmo querendo ofender acho que já virou até hábito assim você está às vezes não são todos né como eu vejo no meu canal aí 99% eu tenho meus seguidores fiéis tem uns seguidores que estão comigo aí desde o início então assim tem muitos canais aí que quando comentam eu já tenho na minha mente porque são canais que vem lá de trás tem alguns que chega critica aí eu nunca nem vi no meu canal claro mas é uma coisa que você está aí quem faz vídeo está sujeito a isso então meus amigos quando me criticam que seja algo construtivo que eu possa melhorar minha criação com certeza eu vou abraçar a causa eu vou chegar eu vou comentar eu vou interagir se possível eu vou debater com você a sua ideia então assim eu quero críticas que venham me ajudar agora críticas para ofender para xingar muitas vezes eu vejo eu nem respondo eu não dou bola porque pô se tu está aqui eu estou aqui com a maior boa vontade estou aqui sempre tentando ajudar faço o maior esforço do mundo para estar respondendo a todos eu tenho minha vida aqui particular eu tenho minha correria então assim sempre eu tiro um tempinho para estar junto a vocês tem canais aí que eu vejo que são fiéis mesmo de coração estão toda hora comentando deixando aquela mensagem de apoio comigo então assim essas pessoas eu sempre carrego elas assim eu tenho o maior respeito a vocês aí do outro lado tento sempre estar dando atenção realmente estou com a dívida com muitos aí acho que tem mais de 200 mensagens atrasadas mas eu vou tentar fazer o maior esforço do mundo em pleno domingo vou tentar sentar ali e tirar um tempo só para responder essas pessoas aí você vai fazer o negócio almoçando e na tela do computador respondendo então meus amigos bora dar continuidade como vocês podem ver como eu falei já a ave ela está na fase de raspagem aí ó ela vai passar a maioria do tempo aqui você vai escutar ela destruindo a caixa dentro ali raspando e eu já percebi que essa ave ela já está com a coácula também é uma dica importantíssima muitas vezes a minha ave não está não vai reproduzir está perto não está meus amigos existe uma diferença na coácula dela acredito que às vezes muitos não dão essa dica é uma dica que vem lá de trás lá do meu início eu percebo que quando o periquito você pode ver pega uma fêmea aí que ela não é não está na sua criação pega uma fêmea na sua criação que ela não é casal com nenhum outro macho e você olha a coácula dela é para você ver ela fica toda empenadazinha ao redor dessa coácula dela é e você vê que é comum essa coácula agora você pega a coácula de uma fêmea dessa daqui que já está casalando que já está raspando o ninho que você vai ver que em volta dela vai ficar toda toda peladinha não vai ter pena na coácula dela é toda toda peladinha e ao mesmo tempo ela vai estar com um volume maior ela já vai começar a inchar então assim essa dica é muito importante para você que está naquela ansiedade pode estar até evitando a estressar sua árvore de estar mexendo você olha por baixo se a coácula dela estiver peladinha inchada então meus amigos pode ter calma acredito que em duas três semanas vai estar tendo ovos aí na criação então tudo isso acontece é um processo que você tem que ter calma se você começar a ter pressa você vai acabar pisando na bola fazendo erros então assim ter calma e paciência e que tudo vai dar certo pega as dicas aí tenta colocar na sua criação eu já recebi vários agradecimentos aí que a galera quando começou a assistir os vídeos aí não tinha experiência começou a colocar em prática o que eu passei e começou a ter resultado então assim para mim é uma questão de honra isso fico muito feliz em estar passando minhas dicas e quando eu recebo essas mensagens de agradecimento é onde eu ganho aquela motivação a mais para estar trazendo para vocês minha dica hoje mesmo pleno domingo cediu da manhã poderia estar dormindo mas não eu tenho que fazer aquilo que eu gosto eu gosto de estar sempre dando as minhas dicas gosto de estar sempre ajudando a você do outro lado que está iniciando na criação que tem dificuldade então assim eu tento focar em vocês que estão iniciando justamente por isso eu gosto de quando uma pessoa começa do zero pega as dicas e depois vem ó GV agradeço peguei suas dicas e hoje estou tendo resultado cara isso não tem não tem valor não tem preço você está recebendo esses agradecimentos então meus amigos é um vídeo que já está ficando extenso mas eu acredito que é um vídeo que foi que está sendo produtivo para quem está iniciando não perde assim em nenhum momento assiste com carinho esse vídeo se não pegou as dicas tudo se eu falei rápido alguma coisa assiste de novo assistir novo o vídeo que aqui esse vídeo é um tentei colocar todas as dicas aí questão de higienização é muito importante ó minha vassourinha já deixo aqui questão do balde também as vezes aqui como eu falei desse viveiro que eu tive a perca daquela fêmea que eu cheguei ela estava toda destroçada aí dentro do viveiro mas eu percebi que não era ainda tem gente que comenta que foi rato mas eu tenho certeza 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 que não foi rato porque o rato minha gente eu já tive esse problema aqui na criação porque vocês podem ver é uma casa aberta que é um terraço em forma de L é uma área em forma de L vocês podem ver que tem um muro grande aí lá para baixo ali é o muro então as vezes eles tem um terreno aqui ao lado aqui nesse murão aqui do lado tem terreno que o cara aí está fazendo a construção jogando muita bagaceira ali na frente aqui da casa tem um terreno que é cheio de capim também terreno fechado então assim é é uma moradia vamos dizer que é uma moradia para rato então assim percebi que os ratos estavam entrando entre essa parede aqui ó tem uma uma brecha aqui nessa parede aqui vocês podem ver que a minha casa vem até aqui e a do cara vem até lá eles fez encostado mas deixou uma brecha entre um e outro eles estavam passando eu percebi isso porque eu fiquei na janela ali do meu preste atenção eu só via é eles passando então é o que foi que eu fiz eu comecei a perceber justamente fezes aparecia ao redor aqui no chão no piso é as fezes onde ele passava mais ou menos nos cantos então eu percebi que eles estavam invadindo a minha criação então o que foi que eu fiz eu comecei a controlar comecei a espalhar venenos em locais da casa estratégicos e com isso acabou que os ratos o veneno é eficiente encontrava muito rato morto aqui por fora de casa então com isso eu tive um controle nunca mais apareceu fezes nunca mais eu vi rato aparecendo e eu mandei o cara para encher peguei um pedreiro e pedi para ele encher todinho de cimento aí ou seja não tem mais rapassagem então assim eu tenho certeza que a fêmea desse viveiro que estava com o macho ele está até ali olha ele o que foi que aconteceu ela morreu durante a noite e esse macho eu acredito que ficou beliscando ela sentiu o gosto de sangue que o sangue eles aqui eles ficam bem agitados quando tem alguma coisa com sangue então assim eu já percebi por que isso eu percebi porque eu já vi outras vezes periquito como vocês podem ver ele mata o próprio filhote e come a cabeça come tudo então assim eu acredito eu tenho certeza que não foi rato não foi outra coisa com certeza ela morreu durante a noite e o macho começou a beliscar e daí começou a comer a ela a comer a cabeça e tudo por que eu digo isso primeiro porque não tinha vestígio de pena de briga alguma coisa assim segundo não tinha fezes enquanto tem um de rato aqui todo dia eu sei o que estou varrendo dou uma olhada então assim eu descarto isso então meus amigos espero que vocês gostem da criação espero que vocês gostem do conteúdo então como eu acabei de falar higienização é muito importante lugares quentes troca água troca água umas duas vezes no dia porque a água esquenta e água quente para a ave não é bom então acredito que esse vídeo eu fiz uma revisão geral geral mesmo estou até pensando futuramente em comprar uma tela estou pensando em comprar uma tela de muriçoca que eu colocar aqui nos meus viveiros eu já percebi que um lugar é a noite lugar a noite aqui vocês podem ver é um lugar aberto e durante a noite tem muita muriçoca ou pernilongo e acaba com que esses bichos começam a ficar chupando sangue nas pernas no olho então isso acaba causando doença também nas aves tem que ter muito cuidado em lugares que tenha pernilongo ou muriçoca também é uma dica que a galera não passa para vocês então eu vou estar providenciando aí depois eu vou procurar aquela tela verde de mosquito vou tentar cobrir meus viveiros tudinho com essa tela então assim deixo vou deixar uma parte aqui na lateral para eu ficar tirando fazer meus vídeos mas a outra eu vou tentar fixar no meu viveiro assim não vou ter dificuldade com esses mosquitos como vocês podem ver aquela fêmea azulzinha clarinha que eu comprei eu andei separando ela está lá embaixo na gaiola coloquei com um machozinho novo em toda amarelo da cor desse ele está bem colorido ela tem uma cor bonita coloquei os dois juntos para tentar formar um casal bonito então é isso meus amigos eu acredito que eu peguei todas as dicas necessárias as dicas mais importantes para uma criação de periquita vocês podem ver também esse canto dos machos incentivam bastante as fêmeas para a fêmea ficar pronta rápida é bom você ter mais de um casal então é isso é basicamente isso meus amigos eu acredito que está tudo aí tudo que é importante eu acredito que eu deixei na criação a respeito do viveiro também lembrei quem está construindo que eu vi falando aí construir um viveiro desse eu tenho uma dica no meu aqui está muito difícil de eu tentar mudar mas eu vou deixar uma dica para quem ainda vai fazer tente fazer o piso do viveiro tente fazer um piso tipo colocar um coletor colocar um coletor de fede e deixar o piso com essa tela essa tela deixa ela em cima e abaixo você coloca um coletor justamente para as suas aves não terem acesso às fedes então é uma ideia que eu deixo para vocês que vão tentar construir fazer estilo da gaiola que eles não tem acesso às fedes é uma dica muito importante que vocês podem estar melhorando na sua criação para quem vai fazer seu primeiro viveiro então é isso meus amigos espero que vocês gostem do vídeo de coração tentei resumir ao máximo é um vídeo que já está ficando já está extenso mas tentei resumir ao máximo e espero estar ajudando a vocês espero que gostem me dá aquela forcinha aí deixa o like quem é novo no canal se inscreve me ajuda a bater a meta dos oito mil estou tentando me esforçando ao máximo quem sabe a partir dos oito nove mil eu consigo estar trazendo para vocês quem sabe agaporn quem sabe um periquito inglês aqui na minha cidade é muito difícil essas aves mas aqui eu tenho vizinho aqui eu tenho o juazeiro a nossa terra do Padre Cis juazeiro do norte eu tenho Petrolina eu tenho aqui tem lugares vizinhos de salgueiro que eu posso estar indo atrás dessas aves então assim eu só vou ter condição de fazer isso e você que está chegando aí agora se inscrever no meu canal me dando aquele apoio então vai me incentivar a estar trazendo novidades já me cobraram muito periquito inglês na criação eu até procurei na minha cidade não encontrei em canto nenhum então assim quem sabe não vai ser o primeiro da cidade então me dá aquela força bora bater junto essa meta de uns oito mil quem sabe a criação não vai para outro patamar já tem um calaucito periquito quem sabe agora não vem um viveiro de agaporn um viveiro de periquito inglês então só basta você estar me ajudando quem sabe eu não coloco na minha cabeça e vou atrás dessas áreas lembrando tudo se tem seu gasto então eu preciso daquela motivação que vocês sabem não custa nada é só deixar aquela ajudinha aí se inscrevendo e me apoiando então meus amigos bora em busca dessa meta se Deus quiser vou chegar lá quem é novo no canal seja bem vindo vem fazer parte da família gv quem já é inscrito muito obrigado de coração agradeço a todos vocês que são fiéis ao canal que estão sempre aí comentando vou tentar fazer o esforço para estar respondendo hoje se não conseguir responder tudo mas eu vou tentar responder a metade então me dá aquele apoio aí galera tá vendo acabei finalizando o vídeo e acontecendo a branquinha pegando na asa da fêmea que eu comprei agora é justamente porque ela é curiosa e fica tentando invadir a caixa das outras então é isso meus amigos fiquem com Deus um abraço até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.